O domingo foi de provas para os 4 mil candidatos inscritos no concurso da TVE e FM Cultura, emissoras de televisão e rádio da Fundação Cultural Peratini. As vagas são para áreas jornalística, administrativa e técnica. Guarda-chuvas na mão para a caminhada dentro do complexo da PUC, onde foram feitas as provas ontem à tarde. Os conteúdos pedidos envolviam português, legislação e conhecimentos específicos. São 98 vagas entre os cargos com maior número disponível, está o de jornalista. 17 profissionais na área serão contratados. O concurso já está adequado ao novo plano de cargos e salários da Fundação Peratini, aprovado em dezembro do ano passado. Os salários para os funcionários vão variar entre R$ 1.764,79 e R$ 3.375,30. Neste final de semana, a Secretaria Estadual e a Fundação de Esporte e Lazer organizaram no campo da Academia da Brigada Militar, na região leste da capital, uma seletiva para definir os times dos territórios da paz que participarão do Campeonato Gaúcho de Várzea e Copa RS de Futebol Feminino. Estas competições vão envolver, entre agosto e dezembro, mais de 400 municípios. No torneio realizado no sábado, a disputa aconteceu entre Lomba do Pinheiro, Rubem Berta, Santa Tereza e Restinga. A equipe da Lomba do Pinheiro, que aparece aqui derrotando nos pênaltis, a adversária do Morro Santa Tereza, foi a vencedora no futebol masculino. Se na modalidade masculina a região leste levou a melhor, na feminina deu a zona norte, com as moças do bairro Rubem Berta faturando a seletiva. O evento, que contou com todo o apoio público em termos de transporte, equipes de arbitragem e estrutura, foi planejado para a integração das comunidades e também delas com a Brigada Militar. Primeiro dia de aula para a turma iniciante do projeto Aprendiz Legal da Corsã. A Companhia Rio Grandense de Saneamento firmou parceria com o CIE para ensinar uma profissão a jovens em situação de vulnerabilidade social. A primeira turma do programa tem 32 jovens. Eles serão integrados às funções administrativas dentro da área. Ao todo serão acolhidos 275 meninos e meninas da FASE e dos Territórios da Paz com idades entre 14 a 24 anos. A parte prática acontece nas unidades da Corsã, em Porto Alegre, Guaíba, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Viamão. A gente oportuniza eles a entrarem no mercado de trabalho, a se profissionalizarem e terem oportunidades realmente de uma inclusão dentro da sociedade. A Corsã é o primeiro órgão público do Estado a dar início ao programa. O Governo do Estado realiza hoje a caravana de interiorização do extremo sul do Estado. A comitiva passa pelo Chuí e Santa Vitória do Palmar. Pela manhã no Chuí ocorreu a formatura do Pronatec. Neste momento, a repórter Camila Rocha acompanha uma reunião almoço com produtores de arroz no Clube Lhame Operário em Santa Vitória do Palmar. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Marcelo. Hoje pela manhã nós acompanhamos a formatura de 180 alunos de nove turmas do Pronatec Turismo no Chuí. No momento, nós estamos em Santa Vitória do Palmar, aguardando a chegada do Governador Tarso Genro para um almoço de confraternização com os arrozeiros. Aqui do meu lado está o presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, o seu Cláudio Pereira. Seu Cláudio, qual o objetivo, então, desse almoço com a comunidade hoje? Bom, hoje é um momento de alegria para nós, recebemos o Governador, né? Tantas coisas têm feito pelo nosso Estado e, em especial, pelo nosso município. Nós vivemos, a nossa economia é baseada na lavoura do arroz e este é o momento que nós vamos anunciar algumas medidas de apoio do Governo do Estado ao setor arrozeiro. Uma delas é a questão da exportação, o apoio à exportação, através da ampliação do programa Brasília Horais, onde mais cinco cursos serão fornecidos pelo IRGA, junto com a Fierges, para que 29 empresas se capacitem para atingirem o mercado externo e, assim, possibilitando o aumento das exportações. Uma outra questão é o anúncio de que a política do crédito presumido do arroz, que ampliou de 13,5% para 7%, para aquelas empresas que beneficiam, no mínimo, 90% de arroz gaúcho, agora não é mais uma política temporária, mas sim uma política de Estado por tempo determinado. Isso é fundamental para que nós possamos melhorar a capacidade das nossas indústrias, apoiar as nossas indústrias, mas também aumentar a arrecadação do Estado, mas estabelecer cotas de importação de arroz para o Estado do Rio Grande do Sul, que é uma antiga reivindicação do setor. E também nós estamos hoje assinando o novo decreto que regulamenta a indenização por queda de granizo das lavouras gaúchas, que antigamente era muito burocrático. Poucos produtores tinham acesso, excluía muitos produtores, principalmente os pequenos produtores, os médios produtores, e agora nós estamos num processo de simplificação da obtenção da indenização por granizo, que vai facilitar a vida dos produtores, mas que vai salvar muitos produtores da falência, porque vão poder ser indenizados, facilitando, desbrocratizando e podendo, assim, nós ampliarmos a cobertura desse granizo. Então é muito importante para nós, esse momento, para o setor arrozeiro. Hoje à tarde, o governador segue visitando obras de dois parques eólicos e de uma linha de transmissão de energia. Então, agenda grande aqui no extremo sul do Estado. De Santa Vitória do Palmar, Camila Rocha, para o Jornal da TV, primeira edição. Acerto. Obrigado, Camila. O Rio Grande do Sul vai voltar a ser o maior complexo eólico da América Latina. Nesta segunda-feira, ocorre a assinatura da Ordem de Serviço para o Início das Obras do Parque Eólico Chuiz. Chuí. Somos ao Chuí, o Parque Eólico Geribatu, em Santa Vitória do Palmar, e o Parque Eólico Hermenegildo, ainda em fase de licenciamento. Os três empreendimentos formam o Complexo Eólico Campos Neutrais, investimento total de R$ 3,5 bilhões. O complexo terá 302 aerogeradores e vai produzir 583 megawatts de energia. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos... Você assiste a cobertura completa da caravana do governo, pelo extremo sul do estado. Nós voltamos amanhã, então, ao meio-dia e 30. Até lá. Legenda Adriana Zanotto